Henrique Ferreira nos escreve de Londrina, Paraná. Ele está treinando esbarro e quer saber se existe uma ferradura que ajude na manobra. Andrews, que atende cavalos de esporte, diz que sim. E mostra pra gente. Essa ferradura é uma ferradura pra auxiliar no esporte. Ela é originária do esporte Redes, ela é chamada ferradura de esbarro, exatamente pra facilitar a manobra do esbarro. O pessoal de Redes usa direto, do treinamento à prova. No caso do esbarro ser direcionado ao freio de ouro, o ferreiro faz questão de esclarecer. O pessoal do freio usa muito pra treinar a manobra de esbarrada. Na prova não usa tanto, porque por causa da mecânica dela, já é pra facilitar que o animal resbale. E na prova a gente tem outros movimentos, como mangueira e figura, que ela pode vir a atrapalhar. Ela é um pouco mais larga, ela não possui frisos, ela é um pouco mais lisa e o formato dela é mais alongado, ela sobra um pouquinho pra trás, exatamente pra tirar o atrito e o animal poder resbalar com um pouco mais de facilidade.